Tia, por favor, Tia Mário, você que comprou, você vai comprar outro depois. Ai, que pesa! Ai, que pesa! Bem-vindas a mais um vídeo. Oi. No canal. Ó, você vai... Gente, é o seguinte. O vídeo de hoje, a gente fez um pedido pra Xen, já duas semanas atrás. De roupa gêmea. Muita roupa! A gente fez um pedido de roupa gêmea e hoje a gente vai testar e experimentar juntas. Será que vai ficar legal? E se tiver muito, muito like, a gente vai pra parte 2, a gente vai de mais roupas da Xen. E até porque a gente precisa de dinheiro pra comprar essas roupas. É isso. Vamos lá. Meu Deus, eu já tô vendo aqui. Calma. Primeiro pacoto. Um, dois pacotos. Mais um pacoto. Vou separar. Mais outro pacoto. Meu Deus! Mais um último pacoto, eu acho. Tá, vamos começar... Mais um último pacoto. Vamos começar a experimentar as coisas. Meu Deus! Calma, não é pra mim, a gente tem que experimentar a Xen. A gente fez de um dedo também. Vamos lá. Vamos começar a experimentar as gêmeas. Mentira. Tá, pega a sua. Qual que é a sua? Kids. Essa é a minha? As duas são kids. As duas são kids. Tá, vamos experimentar junto com o moletom. Esse aqui é o seu. É o meu? O meu? Como é que tá, como é? Tá, eu vou colocar aqui. Eu achei que eu achei... É a minha, provavelmente, olha. Meio pequenininha. Olha que saia linda, gente. Prova para as pessoas que a Xen nem sempre tem o tecido... Esse tecido é bom. Que bom! Tá, ficou lindo. Ficou pequeno. Eu amei tanto, só porque eu amei. Não, mas é assim, é cropped e peitório. Coloca a saia. Sério, sério que tá a ideia de ficar grandinho e eu vou desistir, eu vou ficar brava. E a minha ficou um pouco curta. Se eu amei, imagina. Eu adorei. Um pouquinho curta, mas se eu usar, tipo, um short por baixo, dá tudo certo. É, a Mirão fechou. Número 1. Eu dou nota 8 porque... Não coube na minha tia. Porque ficou... É, não coube nela, também ficou meio cuidado em mim aqui. Mas é bonito, eu gostei dela. Abusa você... Até que coube você. É isso, número 2. Qual que vai ser o número 2? Você acredita em milagre? Porque eu acredito, eu entrei. Olha aqui. Vou tirar até uma foto, gêmeas. Olha que lindos estão gêmeas. Hoje é o dia do caicáio. Tá, agora a gente vai fazer o seguinte. A Tora vai experimentar os looks. Não quer essa. E eu vou ver o look, se o look cabe em mim. Tá? Vai, começa com isso. Ela vai me ajudar tudo. Que alagar, eu só vou ver se cabe. Não vou largar. Se não couber, você vai ficar igual você fez com a série. Ela ficou assim, ó. Três horas com a série. Gente, ela vai aparecer. Três, dois, um... Aí, foi. Eu vou deixar. Então, eu tenho que falar mais de que não criei. Não, você tem que relaxar com a tia. Eu vou ajudar aqui, ó. Vai dar certo, calma. Vem cá. Três, três, e... Vai ser. Eita, ficou lado aqui também. Ah, não. Eu amei esse. Esse não. Não, não tá super lado. Aqui! Não. Ó, um pouquinho. Só um pouquinho. Jura? Deixa eu ver. Então... Aí, eu vou levar isso aqui pra costureira. Essa não é uma costureira, ó. Aí, tá... Ficou lindo. Nossa! Deixa eu ver. Vou errar, galera. Sério, porque... Tipo assim, eu amei demais ela. Ela tá sofrendo. Só que eu sofrendo por causa que realmente... Acho que isso aqui não passa nem na minha perna. Não, não vai passar. Desiste. Desiste. Vai passar no seu pé. Esse aqui é meu lado. Legal. Ó, que bonitinho dela. Não, não é porque é de criança. Não pode ser. Só que eu vou usar com aquela calça larga. Vai ficar linda. Olha essa que sai, que fofo. Essa que sai é muito fofa. E esse cropped? Ela só pediu dois pijamas, gente. Obrigada, meu amor. Não, não. Não, não. Você gostou? Que isso? Ah, é bonitinho esse. Pensei um pouco. Ah, eu gostei dos pijamas. Olha. Ai, é bonitinho. Esse aqui é a sua cara. Sua cara. Só que esse daqui tem que... Tem que apertar. É que realmente esse daqui tem que apertar. Ele é perfeito. Ele é lindo. Isso aqui tem que apertar. Senão, ela ainda vai ficar feio. Porque é o sonho de consumo da Maricói. Quanto mais consumo da Maricói, eu ia usar. Ai, que bonitinho. Até com esse ficou bonitinho. Até com essa blu ficou bonitinho. Ele dá pra ver. Sim, dá pra usar com essa blu também. Com a boca. Eu achei que ficou legal esse. Agora vamos colocar o top, vai ser assim. Aê. Não, achei lindo. Esse é o mais bonitinho. Ai, eu amei esse. Passou. Seu zantinho. Que bonito. Esse eu vou experimentar com certeza pra você que abre. É o vestido. Vem cá, que eu quero ver se você tem carinho. Ai, meu Deus. Não, por favor. Esse aí fica tão justo. Não, por favor. Pelo amor de Deus. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Não, não. Não vai largar. Você tá amamentando. Seu peixe, tu tá enorme. Eu não tô mais amamentando. Ah, deu. Deu. Já, tá garantido. Deu. Deu mesmo. Vai. Ah, não. Tô com lindo. Yeah. Que lindo. Gostei. Sério, tira. Vai largar. Esse daí vai largar. Tira. Por favor, tia Mari. Você que comprou. Você vai comprar outro depois. Tá, pronto. Eu vou tirar agora. Chega essa brincadeira. Eu até testei. Porque nada cabe em mim. Eu tenho que comer aqui, tia. O problema é a cápsula. Você não vai provar a cápsula, por favor. Não, tá a cápsula no meu. Tá, gente. Eu vou pra ver essa daqui de sair da ideia azul. Aí o próximo vai ser com os looks gêmeos. É. Aí a gente vai pedir todos vão ser de looks gêmeos. Tá linda também. Não sei, eu achei. É. Essa você deixa eu experimentar, né? A pessoa não me deixa. Uai. A pessoa não me deixa eu experimentar nada. Não é. Ó, eu vou passar pra mim. Vai ser assim. Gente, coube. Essa coube. A única que coube. Ó, Suzana, uma roupa da minha sobrinha. Mas você não vai entrar. Já tenho certeza que você não vai entrar. Ela não vai usar. A gente tá uma zona. Essa é fofa. Aquela roupa, quando eu fui posicionada de visão, eu vou usar ela. Quando eu fui posicionada de visão, eu vou usar ela. Quando eu fui posicionada de visão, por que não aqui? Sério, é pesada. A minha planta não vem, tia, mãe. Vem, tá linda. Ai, mas essa roupa, será que ela vai chegar depois? Depois a gente olha lá. É pra ser de looks gêmeos. Obrigada. Obrigada. Essa não vai servir em você, não. Não coloque. Esse? Esse daqui? É. Ai, meu Deus, que sofrência. É a última. É a última. O coração não vai adorar tanto assim. Já colocou o seu favorito. Eu vou adorar. Então é isso. Ela já tá com o lookinho dela. Agora a gente vai tirar só a foto. É isso que eu vou usar hoje. E eu vou mostrar como que vai ficar a foto também. Se tiver muito, muito like, a gente vai trazer looks gêmeos. Mas só gêmeos, né, Tória? Só gêmeos. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.